Falando sobre agricultura, sobre o futuro da agricultura, vamos agora à agricultura sustentável com Frederico Olive. Vamos lá! Olá, Júlio Batista, olá, Sérgio Braga, tudo bem? Boa tarde, hoje é quarta-feira, 23 de março, e o quadro Agricultura Sustentável vai trazer em destaque nesta edição uma nova mensagem da Risa Sementes. Nós visitamos pecuaristas do extremo oeste de Mato Grosso, lá da região de Pontes e Lacerda, e a gente traz depoimentos aí de maior eficiência nutricional quando você precisa engordar o gado no pasto, quando você utiliza aí as sementes de braquiária da Risa Sementes, tá certo? Então, essa é a mensagem de hoje, amanhã nós voltamos, vamos em frente, João! Seu Aparecido, fala para nós aqui sobre esse capim da Risa, Piatã, cultivar Piatã aqui. Qual foi a época de plantio? Como é que foi o manejo de vocês aqui? Plantio foi no meio de janeiro, começando agora com a semente Risa, mas você pode, você tira o exemplo aí, tem muito fácil para o gado, muita folha, muito bom, gostei demais. Olha aí, olha como é que está bonito agora. Apesar do período de plantio ter sido em janeiro, faltou chuva, ficou uns 15 a 20 dias sem chuva, mas a quantidade de massa que produziu aqui nessa Piatã aqui está excelente. E o vigor desse capim, né? O senhor está vendo o vigor dessa planta de Piatã aqui. Excelente o vigor. Então está esperando para entrar o gado, né? Ajudou demais. Pode ver, olha aí, você vê aí como é que está bonito. Bem formado, muita massa para o gado. O principal é a boia, né, para o gado. Se você tratar bem, quanto mais melhor você tratar, mais melhor fica o gado. Raiz bem, olha, está vendo? Porque se ela não raizasse, o gado puxa e arranca, né? Pode ver aí, olha. Está bem, já realizado. E já realizou bem, né? Já. E já realizou bem, está firme, né? Está firme. Por exemplo, se você sortar aí uns 300, 400 boi, eu calculo que deve ficar aqui uns 60 dias. E cada vez está melhorando, porque agora, como está vendendo para o confinador, eles são muito exigentes. Quanto mais o gado, melhor, é mais fácil você vender, né? Semente com altíssima pureza, altíssima viabilidade, e o que a gente está vendo, que é vigor. É isso que a gente quer. E aí Legenda Adriana Zanotto